Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo minha pola, tá tudo em cima por aí né, não tem aqui com a gente, tá tudo bem graças ao nosso bom Deus, é um cotô meu filho, um cotô aqui na terra da vovó, agarrado aqui ainda hein, né, como vocês viram aí, não... Fiquei vazio e não teve carga, carga só apareceu no fim da tarde, vou aqui fazer a carga, porém, porém, parece que eu vou fazer uma troca, porque hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira e dia 11 de fevereiro de 2022 e amanhã eu já tenho que estar parado, amanhã sábado, 9 horas da manhã eu tenho que estar parado pra fazer um descanso 24 horas. O que acontece? Se eu passar pro outro lado, já vou ter pouquíssimo horário, é passar pro outro lado ali pelo Eurotúnel e fechar o turno lá e só vou poder sair domingo à noite, que também não vale a pena, tá rodado domingo à noite, a não ser que eu faça meio horário ali, né, e depois faço 9 horas ao descanso e continuo a viagem, né, geralmente a gente faz isso. Por quê? Na... A partir de 10 horas de amanhã, né, como vocês sabem aí, a partir de 10 horas do sábado até 10 horas da noite do domingo na França, não, caminhão não pode rodar, carreta não pode rodar. A não ser que é carga de frigorífico, mas é carga fresca. Aí pode. Nem congelada pode. Ou então carga aérea. Então é por isso. Aí a camisa 10 já falou que se dá pra trocar, eu falei, dá pra trocar, não é problema não? Sem problema. Aí parece que não, vamos fazer uma troca aí, vou fazer duas cargas, e na segunda carga já faz a alfândega lá mesmo. Aí devo trocar com um colega, não sei onde eu vou trocar, deve ser no Coban, alguma coisa assim, mas vamos ver. Estamos quase chegando aqui no cliente, vou virar vocês para a frenteira, ó. Pronto, vocês aí pra frenteira. Estamos aqui na A5, região que é próxima a Northampton. Northampton, é. 9,5 graus a temperatura, 9,23 da manhã. Altitude 139 metros. Tempo assim nublado, né. Nublado, sol ali meio que sai que não sai ali na beirada, mas não tem expectativa de chuva não. Tá chovendo pouco esse ano, hein. Se inverno desse ano tá seco. Seco, seco, seco mesmo. A autoestrada M1 tá passando ali, tem uma ferrovia passando ali, com um boi passando, um subindo e outro descendo. Rapaz, eu tava ali na M1, saí da M1 e mais 10 quilômetros aqui nessa estrada aqui. O cara vem piscar um farol ali, não sei porquê, descer animal na pista, ou algum acidente, ou algum radar. É radar, que a carrinha que tá parada ali é radar, ó. Que a carrinha branca. Que ele é radar. É isso mesmo. Radar apontado pra... Duas câmeras apontadas pra minha direção aqui, e duas ao contrário, aqui pra direita. É... Bom... O nosso cliente já tá quase, quase. Deixa eu ver lá o nome. Eu já não sei o nome. Deixa eu ver aqui a mensagem de camisa 10. A 300 metros dobre, à esquerda. Fortec, distribuição. Ué, Matilde. Tem estrada aqui, não, Matilde? Na próxima, à esquerda. Ué, Matilde. Tem estrada aqui, não, aqui. Isso aqui é um estacionamentozinho que tem aqui, Matilde. Ah, Matilde. Era daquela... Ah, Matilde. É, Marca, o Matilde vendeu nós agora aqui, hein. Pelo amor de Deus, na Matilde. Onde é que ela viu estrada ali? Era na outra saída de lá, ó. Eita, e agora? Sete quilômetros aqui pra poder fazer um retorno. Mas vai onde essa Matilde, rapaz? Matilde, Matilde. O que é que tá acontecendo com vocês? Já tem que voltar pra escolinha de novo. Não, Marquinha. É fenomenante o negócio desse. Fenomenante mesmo. Como é que ia me dar uma dessa? Meu Brasil, meu Portugal. O Brasil! stricto? stiffo? show. Subreniritual. Você parece que... e sou tão bonita. E eu tô amado de ser. E você tá me dando mal. 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 o retorno na rotatória pegando a quarta saída é mate é mate então vamos fazer aqui o tal do retorno fazer aqui o tal do retorno pegue a quarta saída é né a regala os olhos não tem um tutão do branco não voce ver a barbaridade aí mas como é que ela vai mandar entrar aqui ó vai mandar dobrar ali a direita é doida demais é na outra lá matilda que nem rua tem matilda como é que vai entrar ali ó meu brasil meu portugal não sei mais não 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 sei eita olha só ó dobra onde aqui matilda não tem lugar para dobrar aqui não filha não tem não tem não tem lugar para dobrar ali é um rio que passa ali isso aqui é caminhão né barco não eu acho que agora ela achou o lugar é o convite marquinhos e aí e agora vai para o lugar certo é matura é agora ela vai pela boa deus tá achando que você quer barco eu acho que não é barco não aqui já aqui ó forteque vai dentro dos metros todos a direita e aí mesmo assim ela não vai lá e ela tá mandando para outro lugar ainda a a a coordenada não tá batendo certinho certinho na roda faça o retorno quando possível não não matilda não podemos ir por aqui e podemos já e porra aqui matilda na roda bom deixa eu falar aqui com o americano aqui americano não em inglês né e aí e aí e aí classe o aqui 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 Obrigado. Obrigado. Bom, minha gente, o cara preto está carregado, vamos ali para o nosso próximo cliente, carga completinha, carga completa, só que a Matilde está mandando dobrar a esquerda, só que eu não vou não, vou para a direita. Vou pegar a M1 aqui, que ela está mandando ir pela A5, e aqui é só bronca, meu filho, só bronca, está doido, passar a densidade ali, trânsito, semáforo, rotunda, mas nem... Entre na próxima à esquerda, depois entre na próxima à esquerda. Aqui sim, aqui até que eu vou entrar à esquerda, né? Na próxima, ela está mandando entrar à esquerda de novo, vou ou não, vou para a direita. Entre na próxima à esquerda. Ah não, dá para ir, está ali a 6 milhas, a M1, dá para ir. 8 milhas, achei que era mais longe, mas não é não. Poxa, não dá. Poxa, não dá. 8 milhas, está ali a placa da M1 Sul. Bom, então vamos né, para o nosso próximo cliente, minha gente. Não vai não, ele não vai não. Mas antes disso eu vou ter que parar, vou ter que parar que eu vou almoçar. Tem que ir no banheiro, tem que almoçar também. Rose, vivo. Bom minha gente, eu parei aqui nessa área de serviço aqui, nesse parque, para almoçar. Para ir no banheiro e almoçar, né? Só que aí a chefia, a chefia mudou aqui os planos, mudou aqui os planos. Vou fazer uma troca, né? Vou fazer uma troca aí e ia fazer a troca já aqui. Ia fazer já a troca já aqui. Então, eu já sei com quem que eu vou trocar, é com outro brazuca. Já combinei com ele e eu vou para um outro snap. Vou para um outro snap. Um outro snap? Não, isso aqui não é snap. Mas eu vou para um snap, fazer a troca lá no snap. É perto aqui, seis quilômetros. Seis quilômetros. É pertinho. Começou a chover agora. Ou seja, eu não vou mais fazer a segunda carga. A positiva operante vai ser o colega que vai lá fazer. Eita, tudo engafanhado aqui, ó. A 300 metros, entre na rotatória e pegue a primeira saída. Daqui lá pertinho, dá 10 quilômetros. 10 minutos. Dando ali seis quilômetros. Vamos lá. Você precisa nem de entrar na autoestrada, não. Vamos aqui pela A5123. E toca o baile, toca o baile. Segue o baile, né? Bom pessoal, já estou enxergando aqui esse snap. Eu não estou bem certo ver que snap é esse não. Não sei se esse snap pressa, se não pressa. Vou ter que passar aqui o fim de semana. Vou ter que passar aqui o fim de semana. É perto da cidade aqui de... Nossa, vamos tomar. Pra vir a pé é meio complicado. Pra vir a pé é complicado, né? Tem que andar aí uns 4 quilômetros por aí. Tempinho bom, ó. Pra ficar enrolado nas cobertas. Eita gota. Eu não lembro ter ficado aqui nesse snap. Não me lembro mesmo. Eu não sei se é bom, se é ruim. Tem ali uma bomba da Shell, já estou a ver ali. Entra aí. Entre na rotatória e pegue a segunda saída. Ué, cadê? Tá ali, mas é um... Eu vi caminhões ali, mas aquilo ali é uma... Uma concessionária ali da Renault e da Assunt. Você vai chegar no destino... É mais pra frente aqui pelo jeito. 180 metros. E aqui foi... Eu não tenho esse snap no favorito. Isso aqui foi... Código postal, né? Você alcançou seu destino. O código postal termina aqui. Não estou vendo... Não estou vendo o snap, não. Cadê o snap? Novo cálculo da rota. Ué, gente. Tem snap aqui, não, hein? Ó, ó, ó. Meu Brasil. Meu... Código postal. Esse doido está no livro aqui que não tem... Que não tem snap. Que doideira, meu. Cadê esse negócio? Meu Brasil. Meu Portugal. Tá aqui um armazém grande aqui. O que é que é esse aí? Ó, tá aqui uma placa, ó. Truque stop. Deve ser esse aqui, ó. Truque stop. Ah... É aqui. O código postal está batendo bem fora, hein? Barbaridade. Tá batendo fora mesmo. Tá batendo fora mesmo. Vai vendo... Negócio desse. Truque stop. Truque stop. Tá lá a placa. Cadê? Industrial Park. Truque stop. Novo cálculo da rota. Novo cálculo da rota. Já tá dando até novo cálculo da rota. É, rapaz. Tá dando fila pra entrar aqui no Truque stop. Rapaz. Nossa. Nossa. Tem fila aqui pra entrar já. Olha pra isso. Jesus amado. Bom. Vamos aqui então. Vamos lá. Que eu já passou ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá. Vamos lá. Você vai lá. A bom. Você vai lá. Ok, obrigado. There must be love There must be reason And a little bit of faith Has got to come my way I was just a little girl Like my mama used to say Oh, happiness requires work every day Oh, and if that someone makes you smile And leaves you with us Pessoal, meu colega Borges Fernando Borges Tá chegando ali, mas tá chovendo bastante E não vai dar pra ficar filmando Eu ia até filmar aqui, mas não vai ficar legal, entendeu? Então vou passar a reg, fechar a conta no vídeo aqui, tá bom? São imagens aqui do Snap 47 Que eu me despeço de vocês Aquele like com o dedão pra cima Pra fortalecer a nossa amizade cada vez mais Lembrem-se, se for beber, não diria Se for dirigir, não beba E tudo de bom Pra quem acompanha Marcão Pra quem não acompanha também Marcão Estradão lá no Instagram Me sigam lá no Instagram também, meu Por minha pova Também no TikTok Beleza? Então, beijão Fiquem todos na paz do nosso Anjos Cristo E até o próximo vídeo, meu povo Minha pova Tui! Tai 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 I gave it all to you For too long There must be more There must be another way There must be conscious Different things in different ways There must be more To the reason why We do it all for love There must be more For a reason And a little bit of faith Has got to come my way Has got to come my way I've got to come my way And a little bit of faith I've got to come my way That's the thing I've got to come my way And a little bit of faith I've got to come my way Obrigado.